Uma bancada organizada faz toda a diferença na sua vida e esses itens aqui da Topo Air vão te ajudar a deixar tudo no lugar. Começando com o nosso Tupper Clear, que é um porta detergente, porta esponja. Ele você vai colocar aí na sua bancada e quando você terminar de lavar a sua louça e fazer a higienização da sua pia, você pode pegar e guardar dentro da gaveta, do armário e não deixar nada aparente na pia, vai deixar bem mais elegante. Temos também disponível o nosso rodinho de pia com silicone duplo. Ele é muito fácil de usar e, gente, para tirar a água do boxe na hora da limpeza, limpar espelhos também, ele é excelente. Ele está com uma promoção mega especial na nossa vitrine de aniversário da Topo Air e, se eu fosse você, não ficaria sem o rodinho de pia, preste atenção. Além do nosso Tupper Clear rodinho de pia, nós temos a lixeirinha. O seu lixeirinho aí da bancada da pia, sempre bem protegido. Aqui, a tampa, ela vai ficar encaixada quando você utilizar com o anel e, se você quiser vedar mesmo, você tira o anel e veda a lixeirinha. O ideal é que você utilize com o anel e deixe assim, para evitar aqueles bichinhos, mosca, então vai ficar sempre tampadinho o seu lixinho aí na pia, tá? E, para completar, deixar realmente a bancada, a cozinha ainda mais linda, olha o nosso escorredor de louças da Topo Air. Esse escorredor, ele é bem grande, ele comporta aqui diversos tamanhos de pratos. Então, aqui você pode colocar desde o prato de sobremesa, aqueles pratos bem maiores. Tem aqui certinho os locais para você colocar copos, o porta-talheres é removível e também tem furinhos para evitar que acumule água. Então, vai escoar toda a água, tanto dos talheres como das louças que você colocar aqui. O escorredor, ele é curvado, ele tem um declínio e ele tem uma canaleta aqui. Então, essa pontinha, você vai colocar bem na beirinha da cuba da sua pia e aí, quando você colocar a louça para secar, a água vai escorrer, vai cair já dentro da cuba e não vai molhar mais a sua bancada. Aí, vai deixar tudo organizado. E todos esses itens Topo Air essenciais para organizar a sua cozinha estão disponíveis. Corre e aproveita!